Juro dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade, mais um vídeo aqui do canal Jefferson Clayton, YouTube mais verdadeiro, sincero e direto ao ponto de todos os tempos Estamos aqui no Magic the Gathering, estamos com 84%, 8.450 para o próximo draft Temos 510 ali, mas é meio irrelevante no momento E o desafio de hoje é mate 25 criaturas de seus oponentes Então cara, esse negócio de mate, mate 25 criaturas, acho que é uma parada muito deck preto, por exemplo Claro que o objetivo sempre é vencer, mas um objetivo maior Nesse exato momento que eu estou vivendo aqui do Magic, é justamente poder ter 10 mil de gold para poder ir para o próximo draft Eu tive o primeiro draft, que é uma experiência horrível, eu me senti como se fosse um porco no abate E foi terrível que eu saí sem nenhuma vitória Então estamos estudando aí os youtubers brasileiros que melhores jogam Por exemplo, o Migo Cheiras é um cara que é foda no draft Se você quiser aprender sobre draft, se você quiser saber Caralho, o cara faz isso há muito tempo, o cara é um monstro do draft, na minha opinião O próprio André Manente do canal Um Motivo também é um cara brabo Ele sabe... o canal dele é mais uma visão geral É um excelente canal, é um cara muito inteligente, é um cara muito objetivo, bem direto ao ponto Eu tenho muito esse ponto em comum com ele E ele explica muito bem, e ele é um bom drafteiro Eu não vou dizer não tanto quanto o Migo Cheiras Acho que o Migo Cheiras, dos que eu procurei, é um cara que está no nível acima Até porque ele faz isso há muito mais tempo E ele é bem específico draft, se você quiser draft, vai no canal do Migo Cheiras aqui no Youtube E cara, é muito, o cara é um monstro, sabe muito Tem muito conteúdo bom lá, não é possível que você, porra, não vai aprender nada Só se for um imbecil mesmo Tem o pobre Pleninalta também Que eu acho que ele também é um... o canal dele de Magic é um canal ok Ele é um cara, porra, produz um bom conteúdo, um conteúdo um pouco mais simples Mas no draft, pelo que eu vi, ele joga draft muito bem, cara Dá pra você aprender com ele também Tem outros canais também, eu acho que o Elba, né, no canal Fazendo Nerdice e Fazendo Nerdice Extra Ele é um cara que, porra, o cara é uma enciclopédia do Magic Ele sabe muito, muito de Magic E muito sobre o mundo nerd, de um modo geral, né E eu curto muito o canal dele Mas principalmente a parte de ler todas as cartas Que é fundamental pra quem vai jogar draft, né Essa breve introdução é importante, por quê? Porque eu bater as metas, nada mais é do que uma tentativa realmente de... É... É só o suficiente pra eu pegar o Gold, né E poder draftar de novo Então, tipo assim, eu acho que no nível mais básico Todo mundo quer T2 e tal Mas você não vai ter força no T2 se você não tiver as cartas Isso é óbvio, entendeu? Principalmente o T2, que ali tem a nata da nata É a Fórmula 1 do Magic, na minha opinião Então você tem que vir tudo muito forte na ponta dos cascos Porque é o competitivo, cara Ali só tem o creme de la creme E os caras jogam pra caralho Então o que que acontece? Pô, eu não vou ficar falando palavrão, não Desculpem por isso Mas eu também não sou politicamente correto, não Se sair, saiu Então, assim, o draft Ele é como se fosse o futebol de salão E o T2 é o futebol de campo, tá ligado? Por quê? Porque o futebol de salão Ele é, tipo assim, ele tem menos jogadores Não é um campo muito grande O campo é menor Mas as regras, tipo assim, é médica, entendeu? Tu tem que jogar e ganhar E, assim, a parte de você Ter realmente que fazer o seu deck na hora Deixa um dinamismo muito grande E a parte de draft, pelo que eu vi Você tem que estudar realmente a coleção Conhecer as cartas E apregoar um valor às cartas Pra que você consiga montar Um deck razoavelmente forte no draft E poder fazer as set e quebrar o sistema Que é o meu objetivo Então, tudo, na minha opinião Tá conectado, né? Esses desafios Para que eu consiga realmente Ser um jogador de draft forte E quebrar o sistema do Magic Tô falando de gold E de De gemas aqui É um sistema bruto, né? Deixa eu até dar uma pausada aqui Vamos lá 2 mítico raro 4 raro 27 em comum Ok, tudo bem Então Nem me comparo aos caras Mas, assim Uma parte fundamental que eu tenho que fazer É vir aqui e bater o meu cartão, né? Ganhar 750 de gold aí Então o foco hoje é Matar o máximo de criaturas possíveis Então, provavelmente, eu vou jogar com deck control Com muita mágica instantânea Frentiço e remoção, né? Vamos ver o que eu tenho aqui Com relação a isso Outra coisa também Eu não vou ficar Deixa eu ver aqui Um deck azul com preto seria ideal, né? Um deck com bastante remoção Mas acho que eu fiz uma parada tipo assim, ó Afundar Raio Sede Destrua a criatura Destruir Destruir Destrua a criatura Ah, tem que ter alguma criatura também, né? Destrua a criatura Ah, beleza Vou Vou usar um mono black Bem Cheio de remoção mesmo Vai ser uma parada meio chata Até, inclusive Acho que é o sangue de neve Não, é um afundar Um deck só serve basicamente Para isso mesmo A gente vai ter uma ceifadora aqui Envenenar o cálice Sacrifica uma criatura Um plenizual Que cria uma criatura Cara, tem que ter uma bomba nesse deck, né? 3 barra 3 com ameaçado Poxa, é um deck muito Deixa eu ver só aqui Um Não, tudo bem Eu preciso de uma bomba, né? Vou colocar só uma bomba aqui Se bem que o deck está bem fechadinho, né? Modificado Acho que o seu controle não vai mexer muito, não É um 5 barra 5, cara Com custo 3, velho Eu vou tirar duas dessa aqui Vou tirar isso aqui Ah, eu coloquei 3 desse Ele não chega nem a ser uma bomba, não É só um 5 barra 5 Tá, aí está ótimo Então um deck 100% focado Na gente matar essas criaturas aí hoje E é isso Tomara que o cara venha com bastante criatura Vou colocar aqui Jogar padrão Para afundar já foi para a vala, né? Deixa eu clicar aqui Ai, caramba Parou de funcionar Depois de uma introdução dessa, né? Depois de uma introdução dessa Putz grilo Vou fechar aqui E vamos de novo, né? Magic Arena tem disso Acho que a introdução é tão boa Que foi até sacanagem Eu começar outro vídeo, não Eu vou colocar uma fundada No modo histórico, né? E aí a gente tem 25 criaturas para matar Tem bastante coisa para fazer Hoje, né? Nossa, isso aqui Eu estou detestando essa porcaria Se eu jogar padrão Se eu jogar padrão É, não vai rolar É, não vai rolar A tua fundada está logo aqui E é basicamente isso Vamos jogar ali no histórico O objetivo é nem vencer as partidas Mas, claro, se você Caso eu vença as partidas Eu vou ganhar mais Mas o mais importante mesmo É matar as 25 criaturas É bater o cartão E ir para o próximo draft Eu também tenho algumas Alguns objetivos a fazer Por exemplo Estudar a coleção Lendo carta por carta E procurando entender O coração da carta Interpretando o que ela quer dizer O draft Ele exige muito mais profundidade Ele é muito mais trabalhoso É por isso que eu acredito Que se você Caso você domine o draft Mesmo que você seja Queira ser um jogador De T2 Jogador no standard Você vai aprender Muitas habilidades importantes Conhecer o deck As cartas E por aí vai Vou manter aqui Parece que está ok E dentro desse escopo Dentro desse contexto Vamos fazer as nossas melhores jogadas Aqui O cara também está de preto A gente colocou uma criatura 1 barra 1 Que se morrer Ela cria uma ficha de zumbi Preta 2 barra 2 Nossa Preto com azul Vai vir remoção Pão pra caralho Putz grilo Abaixa um pântano Abaixa um pântano Então vamos lá 1 de 25 1 de 25 Tem uma mana preta E uma vermelha E uma preta Ou vermelha Desce um pântano Estão duas cartas Estão duas cartas E aí nesse joguinho Marmelada Diz eu que estamos ganhando 20 e 15 Estamos ganhando Um pântano É Ele é deck preto Com azul Mas ele já estava Na hora de uma remoção Já Está até demorando Não vai matar Nenhuma criatura Está com Até bem fina Querido Parará Pá 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 As carnes do tirano Mas uma preta Diz tudo que ele dava Com o valor de manigal Inferior 3 E o valor criatural Para a mão do seu dono Tá, tudo bem Foi mal o cara Mas é o objetivo Do deck Ah, tipo assim A gente tem quatro O deck é relativamente leve Então eu vou deixar duas na mão Só para deixar aquela Colocar aquele ponto de interrogação Na cabeça do cara Ele tem quatro ali Com quatro manas O que eu achei bonito Foi as cartas dele Nossa, o meu é muito controle O cara está puto comigo Eu acho Daqui a pouco ele desce uma bomba Cara, eu não faço nada Aqui Como eu tenho muita remoção Essas duas cartas na mão Coloca um ponto Pô, será que esse cara Vai matar meu bicho Mesmo que ele tenha um bicho grande Tá ligado Ele vai pensar duas vezes Ele tem esse fator psicológico Enjoado Aqui Vai dando um de dano E a gente vê que bicho faz Mas a gente já matou uma galera Genete homicida Uma excelente carta Essa aqui Já joguei muito com ela Em outros carnavais Cara, eu vou descer um pântano Vou ficar com essas duas cartas na mão E com cinco cards Tá tranquilo Sem ataques Nossa, a arte dessa carta é muito foda Daqui a pouco vem outra remoção Aí eu vou tirar essa galera toda Cara, se eu bloqueio Óbvio que eu bloqueio Eu vou tirar essa galera E E Entra É Est SaudANDO e com três cartas na mão aquele não sabe né ter esse terreno e enquanto ela tá 20 a 13 essa bagaça e eu tinha que bater não tem jeito E aí E aí e também na vaga do médico E aí A gente utiliza o Profetizar Será que deu algum problema de novo? Porra, nem bati filha das putas Calma Muito bonita essa parada aqui, brilhante pra caramba Na verdade é monoblack sendo monoblack Ah filha das putas Não consegui destruir Vou dar um Boa aqui pra ele Jogou bem pra caramba É com a carta na mão eu vou usar o Ginete pra destruir É jogadaça Só passa o turno É mas a minha jogada também foi boa Pena que não se concretizou Acho que vai bater com a Maga da Guilda Azul ou preto Sendo fiel ao nosso objetivo maior Dentro do jogo Dentro do objetivo menor Cara Eu só não vou entregar Porque ele tá batendo 3 4, 5, 6 Entendeu? Eu ainda fico vivo Eu ainda fico vivo mais um turno De repente eu posso pescar mais uma Uma carta de De remoção Entendeu? É eu tentei jogar bem É eu tentei jogar bem cara Ele jogou melhor ainda Acho que quando eu fiz a minha jogada mais forte Ele teve que tirar Mais assim 3, 4, 5, 6 Ainda não mata Talvez no próximo turno Talvez no próximo turno Vai colocar boa aqui Boa Lerke Ah, deixou com 3 vida Tem bastante coisa ainda Ah, o deck dele é ok né O objetivo não é ganhar a qualquer custo Opa A criatura alva recebe menos 4, menos 8 Até o final do turno Se aquela criatura for branca Em vez disso ela receberá menos 4, menos 4 Ah, não teve jeito Ele tem azul preto, azul preto Ele tem azul preto, azul preto Ah, então não deu A partir de agora não tem mais sentido Continuar realmente A partir de agora não tem mais sentido Ah, mas deu para extrair 5 né Caramba Você OH ぁ Cara, o múligão só veio uma Não vai fazer um Por acaso Olha a marca Ero preto por último deixar só um deck de remoção mesmo a seco olha as costas de caramba que foda muito maneiro cara o jogo é sinistro o jogo é muito foda e olha os cinco cards do topo do seu grimório você pode revelar um card de dinossauro ou terreno dentre eles e colocá-lo em sua mão coloca o restante no fundo do seu grimório em qualquer ordem então a gente a princípio tem um gru aqui né normalmente gru costuma ter bastante criatura né profetizar você paga dois já deixa ela do lado aqui ó é de repente eu encaixo perfeito né vamos lá pântano o cara é uma criatura branca que ou seja encaixa certinho com raio de enfraquecimento é recebe e se aquela criatura for branca em vez disso ela recebe menos quatro menos quatro ok nem tinha percebido esse bichinho o que que é isso será topo chifre de cerco uma verde uma branca toda vez que será topo chifre de cerco sofrer dano coloque dois marcadores mais um mais um nele que isso cara quanto mais você bate maior ele fica menos x menos x até o final do turno sendo x número de card na mão do controlador 1 2 3 4 5 é igual inferior a dois e aí eu acho que a melhor remoção é essa é como meu é um monoblack control ele tem deve ter muita criatura cara então É voar, toque mortífero e ímpeto É um zumbi soldado Isso é impossível Não se há, só que reflethar É o desafio Estou mal Mano, o cara deve estar muito puto comigo Pegou um monoblack Não foi não, foi o casamento Casou mal pra cacete Acabou também, eu acho Nossa, basicamente foi o jogo perfeito assim pro meu deck né Terminar com vitória é mais gold, mais experiência Ou seja, mais perto do segundo draft da minha vida no Magic Arena Muito maneiro quando você tem clareza né A gente chegou aí a 10 Caramba, foi muito perfeito Porque normalmente o deck dele é muito... O deck de dinossauros né Com muita criatura forte que fica se fortalecendo Pô, pegou um monoblack Caraca, ele tá muito bolado Que ele não conseguiu fazer nada Encaixou perfeito pra mim Olha isso, tipo um ratinho japonês Olha isso, tipo um ratinho japonês Não faz nada Parnada Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tem que aproveitar porque ele não tem essa situação aqui. O deck azul tem muita proteção contra a magia, entendeu? Tem outra dessas. O cara bate com todo mundo, que se esse cara morrer ele volta mais forte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai, prote... Caramba, não bloqueou nada, cara. Vou botar boa pra ele, foi uma excelente jogada. Eu tive uma vitória, acho que bem contundente, inclusive. Cara, o Mono Black é básico, o Mono Black é isso. Eu só tô jogando com esse deck por uma razão muito... E vocês sabem, né? Só pra matar as 25 criaturas. Tamo com 8800, estamos quase com os 10k que é o necessário pra fazer o próximo draft. Sendo que quando eu tiver o necessário, eu não necessariamente vou fazer o draft. Eu tenho todo um dever de casa pra fazer. O draft ele é mais... Rebuscado, você precisa estudar o Magic mais a fundo. Eu vou ver todos os negócios de cartas, ler direitinho, estudar os arquétipos. Tem o negócio do brejo, né? Bomba, remoção, sinergia e por aí vai. E aí eu vou ainda ver mais alguns gameplays. Eu vi umas 4, 5 horas de gameplay, mas acho que tem que ver um pouquinho mais. E pra vir... Pra esse segundo... Pro meu segundo draft com muito mais força. E pelo menos vencer uma, tá ligado? Cara, tudo bem, vamos lá. Eu acho que tá ok, assim. Dentro dos meus objetivos pra hoje. Papapapá, parará. Então ele já começa com o Encantamento Clássico. Preto com branco, acho que é Arzóv, não é isso? Então deve ter Vampiro... As paradas assim. Vamos matar tudo. Vamos remover a galera. Tem muito removal aí pra gente usar. Sendo o X, 7 menos o número de cards na mão. 7. Menos 4, 3. Mata ele, mata. Aqui é Monoblack sendo Monoblack, não tem jeito. Então mais 2 pra conta aí, né? Vou querer usar o máximo possível. Ah, vou deixar... Só pra dizer que eu desci alguém, né? Legal que já desce batendo, né? Eu acho que já desce batendo. Eu tenho bastante remoção na mão ali. Só pra dar uma pressionada no field. Ter duas cartas aí e tal. Duas cartas com Voar, que é uma evasão que antes de começar a estudar draft, eu não via com tanta profundidade. Com tanta... Falei, cara, ter evasão numa carta é muito bom. Uma carta que... Ela consegue se defender por si mesma, entendeu? Não dá uma lida nessa carta? Toda vez que você ganha ponto de vida, cada oponente perde um ponto de vida. Então essa carta é de fundamental importância, né? Ó, aqui ele tá sem defesa nenhuma. Então a hora de matar essa carta é agora, filho. É bem... Essa carta é a cara do Orzhov, que é ganhar ponto de vida e tirar teu ponto. Bem coisa de vampiro mesmo. Ah, eu quero mais um cafezinho. Tem que lá embaixo pegar. Os evidências, ele vai trazer alguma coisa. Olha, ele ganhou três pontos. Provavelmente vai tirar três pontos de vida por causa do Epicurista de Sangue. Essa é uma carta bomba muito forte. Ele tinha duas na mão, entendeu? Então esse efeito ia acontecer duas vezes. Mais uma vez ele utilizou toda a base de mana dele. Então aqui a gente só bate. Repare que no Orzhov, você vai batendo, vai batendo e ele vai enchendo sangue, né? Ele tem muita carta com esse tipo de coisa, né? Criatura lendária, humano mago. Nossa, Giza, ressuscitadora gloriosa. Se uma criatura que um oponente controla morreria em vez de se vir, Iniciando por 100% coloca todos os caras de criaturas velhadas com Giza no caso de batalha sob seu controle. Ele ganha o decomposto. Ok, 5 barra 5, né? E aí, desce o meu 5 barra 5, como é que faz? E aí, desce o meu 5 barra 5, como é que faz? E aí, desce o meu 4 barra 5, como é que faz você? Esse menos um ponto é por causa dessa carta que eu coloquei nela aqui. A permanente encantada tem no início de sua manutenção que você perde um ponto de vida. E ele colocou. Talvez você ganhe um ponto de vida. É, tá um duelo interessante aqui, cara. Tá dezoito a dezoito, muita coisa acontecendo. Olha como é que ele ganha ponto de vida, né? Ele sabe que eu tenho alguma coisa na mão, tá ligado? Mas eu tenho que pressionar esse cara, não tem jeito. É um monoblack até interessante, cara. É um... Pensando na filosofia das cores, né? Tem criatura, tem... Ele é bem equilibrado. Vínculo com a vida. Porra. Nossa, o deck deu uma apelação sem fim, né? E aí E aí E aí Tchau. Não, aqui tem toque mortífero, cara. É, vai ser aquela batalha lenta, né? É, só vou poder usar o Afundar na... Acho que agora ele ganha. O deck dele realmente tem que tirar o Chapéu. Muito forte. É, vai ser uma batalha lenta. Acho que eu consegui chegar mais perto do meu objetivo também, né? Também não sou nenhum bobo. Ó, 21 de 25. Acho que mais uma bem jogada aí. 8800. Tá farmando, né? Tá chegando mais perto. E daí vai tá tudo certo. Graças a Deus eu fiz algumas vendas de livros na internet. A coisa tá fluindo. Tá tudo certo. Estamos jogando em todas. Ganhando, graças a Deus. Fazendo as melhores jogadas aí. Daqui a pouco eu vou ter que responder algumas coisas. Tudo bem. Acho que agora a gente bate a nossa meta. Tem que gostar de jogar, não tem jeito. 3, 2 e 1. Tá, vambora. Pode ser até isso aí mesmo. A gente tem 2 remoções logo de cara. Na verdade a gente tem 3 remoções. É isso, o deck se resume a isso. O objetivo de hoje, né? Esse deck cumpriu uma função importantíssima. Será que é monohead? É uma criatura preta. É uma criatura preta. Vambora, foda-se. Vê essa merda. Tá mexendo na minha mão. É, ele tirou uma remoção, mas eu tenho 500, né? Se eu não me engano, acho que mais um bichinho eu bato a meta, cara. Não vou nem jogar o jogo até o final, sem sacanagem. Euаю, bafão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Oh, das sind die Probleme. Acho que com isso a gente já bate a meta de hoje. Eu acho. Mandamos um monte de gente pular de lá, né? Caramba, que card foda. Lembra muito Piratas do Caribe, né? Marcha dos Afogados. Devolva o card de criatura alvo de Sintep a sua mão. É, ele viu meu pântano, né, cara? Ah, vamos deixar ele na dúvida. Vamos, claro. Ele adora ver minha mão, né? Tem nada. É bom quando o ladrão chega e não tem nada pra roubar, né? Tá pensando o que é, pá. Aquele bloqueio padrão, né? Ele vai me dar mais um ali e deve matar, né? Ok, acho que já é o bastante. Acho que a gente já bateu a meta também. Deque de Piratas maneiríssimo. Muito interessante. É bom que você aprenda, né? Mais uma experiência aí somada. Ganhou até um boosterzinho. O que a gente faz? Por tudo que eu estudei, né? Não é bom abrir booster agora. Existe uma tabela, que eu vou deixar essa tabela lá. E vai botando aí 50, 100 boosts, sei lá. E conforme você vai ganhando as raras e as míticas, você vai anotando nessa tabela as raras e as míticas que você tem. Que aí no momento adequado, né? O jogo tem uns paranauê aí e resgatar prêmio. Isso eu posso escrever. Tá vendo? Tá vendo esse boosterzinho? Não abre. Isso aí é coisa de... É... Pra um cara que quer ser drafiteiro, entendeu? É melhor manter uma quantidade de booster grande na mão e depois ir abrindo. E a tabela também... Miguxeiras falou... Diário Plane Nauta falou... Pobre Plane Nauta também falou... Vários caras de drafiteiro raiz... São muito bons... Falaram e a gente vai cumprir... É... Se fosse antigamente eu tava abrindo já esse booster. Mas agora não. A gente sabe que menos é mais. Então é isso. Esse é o farm de hoje. E... Fui. Valeu.